Eu já percebi Sozinho não dá Eu preciso de alguém para me mudar Sei que é você Vou te conquistar E não importa quanto tempo vai levar Vem cá sem você Irei morrer de dor Ninguém pode viver sem um grande amor E o meu é você Por isso aqui estou Ninguém soube me amar como de amor Eu não quero viver sozinho Vem pra me amar O meu terceiro é todo o seu Nunca te deixar O meu coração morreu No escuro sem se ver O que faz o que eu preciso Pra nunca te perder Vem pra me amar E me dar prazer Que eu amo você O amor é ele Entre eu e você Todos podem ver Todos dançar juntos A nossa canção Que eu fiz para você E comemorar Nossa união Com beijos de prazer Vem pra me amar E me dar prazer Vem pra me amar Que eu amo você E nunca te deixar E nunca te deixar Juntos a nossa canção Juntos a nossa canção Que eu fiz para você E comemorar Nossa união Com beijos de prazer Vem pra me amar Vem pra me amar Vem pra me amar